Vai, 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 vai É ou não é? DJ Magdi é o PR DJ Anderson Sousa Claro que é E é melhor mulher você saber quando o Jay Cris mandar descer não é um pedido, é uma ordem Esse é o Chris Fonte do Funk, o moleque tá barulhento Porque ela zoca, 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 zoca x% Sonte, fócita x% Sonte, fíta remenda e ela zoca x% Joga x% e essa vai Sonte, fócita x% Soca, 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 soca Vai pra nitroponte, lá tem buceta de monte Vai lá, vai lá pra mandone, lá tem buceta de monte Vai lá, vai lá pra mandone, lá tem buceta de monte Trompa o Eric Bernardo, ele sabe onde é a fonte Trompa o DJ TH, ele sabe onde é a fonte Trompa o Saladiel, ele sabe onde é a fonte Vai pra nitroponte, lá tem buceta de monte Vai lá, vai lá pra mandone, lá tem buceta de monte Vai lá, vai lá pra mandone, lá tem buceta de monte Desce no macetinho, top no macetinho Desce no macetinho, esconde o pio todinho Desce no macetinho, só no macetinho Desce no macetinho, esconde o pio todinho Abra o pé na chá, regonha, vem foder como ninguém Hoje tu tá na favela, só que isso tem um porém Vai foder que a tropa é sete sete por minuto Final da casa do caralho, só pra dar buceta pra nós, né? Que ela vem de longe, pra dar a buceta pro vagabundo Vem de longe, pra dar o bucetói Vem de longe, pra dar o bucetói Vem de lá na casa do caralho, pra dar pro vagabundo Vai começar o combate Vai começar, vai começar, vai começar o combate Acompanha o grave Chegou a hora Acompanha o grave Acompanha o grave Acompanha o grave Acompanha o grave Aê, o dele é foda aí É ele mesmo Tá sabendo, né? Só existe um mesmo É ele mesmo E cada canta aí, tu já ouviu falar desse bando aí, né? Eita putaria Eita putaria Acertando Vai jogar pro DJ D&N Que é o DJ piranhão Vai Taca, 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 taca Taca a buceta no chão Cheguei no pane do DN Putaria Putaria Então joga o pocetão Então joga o pocetão Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Senta lá no chão Magdi é o PR Tua princesa É nosso contatinho Canta, taca, 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 taca Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca É o DJ, Magdi é o PR E não adianta Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Aê, esse é o DJ Pio, tá? Não adianta e não tem como tu tentar Caramba, aê, a partir desse momento é melhor você tomar de pirona Se não tomar, fica com dor de cabeça AJ, AJ, Magdi é o PR Não basta ser grande, tem que tocar forte Vai começar o aquecimento que toda menina gosta DJ Pio que tá tocando e a novinha tudo gosta Buda, trava, trava, volta, volta, Buda, trava e joga